A Federação das Empregadas e Trabalhadores Domésticos do Estado de São Paulo disse que vai processar internautas que criaram o site para divulgarem mensagens preconceituosas contra a categoria. A anta nordestina da minha empregada botou a Nutella na geladeira e agora está duro. Em tempos de greve de ônibus, surgiu a pérola. Que vem arrastejando, minha empregada não chega, disse que está sem ônibus, minha casa está imunda, vadia, vem andando. Frases como estas estão em uma página anônima na internet e refletem o preconceito contra os trabalhadores domésticos. O preconceituoso ou a preconceituosa, ele para poder subir, prefere abaixar outra pessoa. A baiana Nilzabete veio para São Paulo no final da adolescência e tem muito orgulho de tudo o que conquistou como trabalhadora doméstica. A casa própria construiu com o marido, que é a gari, tem três filhos, que ao contrário dela e do marido, tem a oportunidade de estudar. É alegria mesmo, né? Tristeza só quando lembra das humilhações e preconceitos que já sofreu. Você está na cozinha, às vezes, está na cozinha, chega, não te dá um bom dia, passa por você como um... você não é nada. Ainda humilhava, ainda falava, reclamava de alguma coisa que não deu para fazer. A regulamentação do trabalho doméstico pode ajudar a virar essa página. A proposta de emenda constitucional das domésticas garantiu 16 direitos trabalhistas, entre eles o contrato de trabalho e o pagamento de hora extra. Sete ainda estão em aberto à espera de regulamentação, como o direito do seguro-desemprego e o fundo de garantia por tempo de serviço. O texto da PEC das domésticas já passou pelo Senado e ainda tem que ser aprovado na Câmara antes de ir à sanção presidencial. A PEC, ela trouxe um grande benefício porque ela fez com que as domésticas procurassem se informar a respeito dos seus direitos. No entanto, ela não é suficiente para acabar com o preconceito.